No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra visualizar o meu feed, como que ele vai ficar antes mesmo de postar. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui pra receber mais dicas como essa. Me segue também lá no Instagram, eu vou deixar o meu arroba bem aqui pra vocês e tem um link aqui na descrição também. Por lá eu trago diariamente muitas dicas pra ajudar vocês que estão começando a empreender na internet. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra organizar o meu feed antes mesmo de fazer a postagem, né? Eu consigo visualizar como que ele vai ficar. E pra isso eu uso um aplicativo, tá? Eu vou mostrar ele aqui pra vocês como ele funciona. Mas é muito importante eu já falar pra vocês que ele é perfeito porque você não precisa logar o seu perfil do Instagram nele, tá? Você vai colocar só o seu arroba e ele já vai puxar ali como está o seu feed no momento. Evitem de logar o seu perfil em outros aplicativos, em outras plataformas. Então se te indicarem algum aplicativo que você precisa pôr o seu arroba e pôr a sua senha, não façam isso, tá? Então já vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar como que funciona esse aplicativo pra vocês. Já estou aqui na tela do meu celular e o aplicativo que nós vamos usar pra isso, gente, é esse daqui, ó. O Feed Preview. Eu já tenho ele baixado aqui no meu celular e já está aqui com o meu Instagram, tá? Eu vou mostrar ele aqui por dentro pra vocês. Aqui nessa aba aqui, olha, da direita, tá vendo? Aqui na parte superior, tá vendo? Aqui em cima já está a minha conta, já coloquei aqui o meu arroba. Eu vou clicar aqui pra vocês verem e olha só, aparece aqui se eu quiser renomear, né? Se eu quiser colocar outro perfil ou só desvincular essa conta. Eu vou colocar cancelar porque eu quero continuar com essa conta aqui. Vindo aqui nessa aba do meio, tem aqui o dia da semana, mas o importante é essa daqui da esquerda, tá? Que é onde aparece o meu feed. Então ele aparece aqui, ele vai mostrar as últimas 12 postagens, tá? Tem uma mensagem aqui embaixo avisando isso. Se você tiver feito alguma postagem recente e você vier aqui nesse ícone aqui em cima e clicar nele, ele vai atualizar esse feed aqui. Eu vou clicar pra vocês verem, olha só, sim, atualizar. Aqui no meu não vai mudar nada porque eu não fiz nenhuma postagem recentemente. É só pra mostrar pra vocês aqui mesmo, olha, tá vendo? Tá vendo, ó, o progresso aqui em cima, ele tá carregando então a minha página. Prontinho, olha, não apareceu nada. E vindo aqui nesse maisinho aqui na parte superior direita, é onde você vai buscar na sua galeria as fotos que você pretende postar. Então eu vou clicar aqui, olha, da sua galeria, certo? Vou pegar aqui três posts e aí vai aparecer essa mensagem aqui, ó, criar carrossel ou postagens únicas. No meu caso é postagens únicas, tá? Clico aqui e apareceu aqui as três postagens que eu selecionei da galeria. E aqui, gente, você pode ir mexendo e vendo como que você quer que fique. E aí você já consegue saber qual a postagem que você quer fazer antes, qual que você quer fazer depois. E dessa forma você consegue organizar o seu feed antes de postar, né? Porque às vezes a gente vai lá, posta, depois olha pro feed e fala, poxa, não ficou bom, não ficou do jeito que eu gosto. No meu caso, Daiane, eu gosto que fique um pouco bagunçado. Eu não gosto tão organizado, sabe? Então, pra mim, desse jeito aqui já estaria muito bom. É assim, é uma bagunça organizada, né? Eu poderia fazer um vídeo mostrando vários aplicativos que tem a mesma função que esse. Mas, particularmente, eu já usei vários aplicativos. E esse daqui é o que eu mais gosto de usar. Inclusive, já tem muito tempo que eu tenho ele no meu celular e eu não troco ele por nenhum outro. Por isso que eu fiz esse vídeo mostrando apenas esse aplicativo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve pra receber mais dicas como essa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho